Você aí de casa já parou pra pensar como é que funciona a sincronia de semáforos nas grandes cidades? É fundamental, né? Pra garantir um pouco mais de fluidez ao trânsito. Hoje, Curitiba tem uma frota de 1 milhão e 400 mil veículos. Isso significa quase um carro por habitante. Aí, claro, não dá nem pra imaginar a vida no trânsito sem ele. Controla, né? Ele organiza, né? Acho importante. E é isso mesmo. O semáforo é um instrumento para regulamentar com segurança a passagem de automóveis e pedestres. Tem umas regiões aí que não dá pra passar, né? Porque o movimento é muito grande e você não consegue fazer a travessia, né? Se não tiver o sinaleiro fica mais difícil, os carros não param, ainda mais aqui, que é uma via dupla, né? Então é bem importante. Na capital, são cerca de 1.200 sinaleiros. Eles estão principalmente na área central, ao longo dos eixos do transporte coletivo e das principais avenidas da cidade. A maioria segue os comandos que vêm do Centro de Controle de Operação da Prefeitura. Aqui, uma equipe monitora falhas nos equipamentos, como por exemplo, se um semáforo para de funcionar. E também o sincronismo entre eles. E o sincronismo nas principais avenidas é também chamado de onda verde. A prioridade é para o transporte coletivo e para as ruas de maior movimento. Tudo acontece automaticamente e é gerenciado por este sistema. De madrugada, o ciclo é reduzido para diminuir a espera no sinal vermelho. Já no horário de pico, o tempo que o equipamento fica no verde é maior. Para a fluidez do trânsito, é bem melhor a sincronia. A engenharia de trânsito faz o cálculo, levando em conta a velocidade média da via, que gira em torno de 40 e 60 km por hora. Se você tem a via mais livre e o sinal sincronizado, você vai mais rápido. É possível notar o sincronismo dos sinais na Avenida Visconde de Guarapuava, na Silva Jardim e também nas vias rápidas. Mas aí você deve estar pensando, por que esse sistema não é adotado em mais ruas? Isso acaba sendo tecnicamente inviável, porque o sincronismo, o tempo de verde de determinada rua pode ser conflitante com a de outra rua do cruzamento. Então, com isso, em determinado horário, o semáforo precisa fechar para fazer o ciclo das vias transversais. Agora, a tendência, segundo o Rodrigo, é ter pela cidade sinaleiros que atendem a demanda em tempo real. Se tem uma condição atípica, que determinada rua está sem trânsito, ele pode ceder esse tempo de verde para outra rua que está mais sobrecarregada. E um recado, viu? Para aproveitar melhor a onda verde, de nada adianta correr. A dica é respeitar a velocidade da via.